Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Se a Criadora estivesse em Irmã dos Populares, mais babá de um bad boy. Aproveite se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. No que será que eu posto? E aí? Portal? Uhum, gostou do meu visual? É né? Enfim! O que você quer? Levo a você para uma modinha! Eu não vou nem que me pague! Felizmente você vai querendo ou não! Me solta agora, eu sou a Criadora! Eu já disse que amo meu trabalho! Ah, eu tenho orelhas! Ah, eu tô horrorosa! Ah, relaxa! Bora ver, qual que é o clichê? Caramba, né? Que milagres acontecem! Você ficou bonitinha! E forte também! Cadê a Chloe? Não chegou ainda! Quem é essa, Eric? Minha irmã... Parece que sua irmã tá mais bonitinha, né? A Larissa sempre foi bonita! Né, miga? É claro! Olha por onde anda! Mas foi você que esbarrou em mim! Pensei que nem você nascendo de novo ia ficar bonita! É, pois é querida! Eu consegui ficar bonita! Ao contrário de você! O quê? Você é irmã dos populares, né? Sou! Onde eles estão? Tá vendo? O quê? Um GPS? Era só o que me faltava! E quando eu vi, ele já tinha caído da pedra! Cara, que maldade! Vou ao Paty pegar umas rosquinhas pra mim! Eu já volto! Também já volto! Hum, aquelas rosquinhas estavam ótimas! Ei! Pera! O que é? Eu só vou dizer uma vez, sim! Pera! Hum-hum! Pode falar! Fique longe dos seus irmãos! Querida! Você tem um parafuso a menos, né? Eu moro com eles, jumenta! Dê um jeito, vai se arrepender! Tô pensando em fazer uma festa do pijama! E eu topo! Só que eu vou fazer só pro meninos! A minha sorte é que a Lari deixou eu dormir lá! Já que a minha casa tá em reforma! Eu também vou poder dormir na sua casa, né Lari? Não! Ai, amiga! Eu não vejo a hora da gente começar com as fantasias! Já sei! Que tal a gente começar agora? Eu tô com muita fome! Eu também! Vamos na cozinha pegar algo pra comer! Legal, né? É... né? Tá! Vamos procurar comida! Não tem comida aqui! Aqui também não! Meninos! Então foram vocês! Vocês que... Você tá bem? Oi, gente! Eu vi a porta aberta e resolvi entrar pra... A festa é só pra meninos, Chloe! E o que a Larissa tá fazendo aqui? Mas é sem cérebro, viu? Ela mora aqui, Chloe! Ela me paga! Finalmente dormi! Tô com tanto sono que... Você é o cão chupando manga? Só eu sou ridícula! Mas isso não importa! Ela me deu um burro na cara quando vocês saíram da sala de aula! Dá um tapa aqui, Sarah! Você mentiu, Chloe! Nós não somos mais amigos! Basta daqui! Bora! Espera! Que viagem é essa, véi? Adeus! Pede! Todo mundo saiu pro cinema assistir filme de terror! Só porque eu não gosto! Que tédio! Ah! Ih, ó! Fecha a boca, mulher! O que você tá fazendo aqui? Vim te levar pra outra modinha! Eu não vou! Ah, é claro que vai! Ah! Você deve ser a nova babá! Sou? Sim! Mas eu... Claro! Venha comigo! Tá, né? Lola, essa é a nova babá do Richard! Ela se chama Eve! Olá, senhora Eve! Olá! Bem, Lola, como você sabe, eu vou viajar! O Luca vai chegar daqui a pouco! Por enquanto, leve a Eve para suas acomodações! Irem falar com o Richard! Sim, senhora! Venha comigo, senhora Eve! Aqui é o seu quarto, senhora Eve! Obrigada, mas... Me chame só de Eve, por favor! Ok, eu vou pegar algumas roupas pra você! Que viagem é essa, véi? Que clichê é esse? Ai, eu tô em babá de um batiboy! Maldito portal! Voltei! Achei uma roupa perfeita pra você! Até que não ficou tão mal! Você irá sim com ela! Você vai com ela pra escola e pronto! Você vai querendo ou não! Estou cansado de você envolvida em brigas! É... Desculpem atrapalhar, mas... Não, tudo bem! Você deve ser a nova babá do Richard! Sim! Eu tenho que ir! Volto daqui duas semanas! Já vai tá? Pede desculpas! Me solta, projeto de gente! Pede logo! Não! Pede logo! Ah, desculpa! Desculpas aceitas! Tchauzinho! Onde será que tá aquele pirralho? Quem se importa? Eu vou é comer! Deve ser aqui! Rosquinhas! Hehehehe! Tá tudo muito calado, né não? Mas acho que é porque tá tarde! Vou ir dormir! Como assim? Onde eu tô? O que você quer aqui? Nada! Eu errei de quarto! Que vergonha! Sinto saudades do Hiro! Hora de acordar, senhora! Pra que acordar tão cedo? Você tá atrasada pra escola, na verdade! Por que você não me avisou antes? Corre! Corre! Como assim, véi? Solta ele! O que danado tá acontecendo? Richard! Mais tarde! Sinto muito pelo Richard! Ele vive se envolvendo em brigas! De boas! Você é a nova papá dele, né? Sim, infelizmente! Bom, é melhor eu ir! Tá na hora da minha aula! Eu não preciso da sua ajuda! Qual é, moleque? Eu só aberto a vida! Ah, tanto faz! No entanto... Se você quiser ser minha namorada, eu... Vou falar com aquela menina! Com licença! Ah, oi! É... Onde estamos? No vestiário! E para onde estamos indo? Pro pátio? Pelo que eu saiba! Ok! Obrigada! Tô começando a me estressar! Ora, ora! Mas que gatinha! Tá solteira? Desculpa por ter te paquerado! Me desculpe por ter dado um chute nas suas partes baixas! E é isso! Bora! 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 Voltei! Rapositas do meu coração! Que personagem aparece correndo no minuto 2 e 15? Escreve aí nos comentários pra eu saber se você acertou! Beijinhos da Ana e tchauzinho! Acabou! Beijinhos da Ana e tchauzinho! 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 Beijinhos da Ana e tchauzinho!